E aí, manos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu só queria, desde o começo, agradecer a vocês, porque tivemos a marca de 5 mil vídeos. Se você procurar, vai ter 5.100 e pouco, mas eu tenho um pouquinho mais de 100 vídeos ocultados, privados, teve problema, tomou flag, alguns da Nintendo de antigamente. Então, tá mais ou menos aí na marca de 5 mil, um pouquinho mais aí, mas eu queria realmente agradecer a vocês. Realmente, é uma marca que eu acho que é uma parada muito incrível saber que eu tenho uma história tão bacana e tão longa aqui na internet já. E, porra, ser referência pra vários canais, muita gente vem e fala, porra, que aí meu canal não é inspirado em você? E, mano, é cara muito foda, é cara muito grande, é cara que hoje tem muito mais inscrito que eu chegar e falar, porra, que gosta de mim, que me assiste há um tempo, que, enfim, porra, isso é muito foda e eu tenho que muito agradecer a vocês. Mano, tamo junto fortíssimo, vocês são zica, então muito obrigado. Pra comemorar esses 5 mil vídeos, eu queria falar um pouco com vocês, compartilhar um pouco das coisas que eu aprendi, das coisas que eu vi, e, principalmente, dos planos futuros do canal, né? A gente tá passando por muita mudança esse ano, foi um ano, realmente, que eu vim muito empolgado pra aplicar bastante coisa. O carnaval acabou de terminar e a gente sabe que o ano, realmente, só começa depois do carnaval. Então, tem muita coisa, muita coisa mesmo pra falar e muita coisa pra gente trabalhar e pra gente ficar junto, porque eu sei hoje como o YouTube é uma ferramenta importante de entretenimento pra vocês e eu imagino que vocês sabem como o YouTube é importante pra mim. Sou apaixonado por produzir conteúdo pra essa plataforma, sou apaixonado por produzir conteúdo pra internet, principalmente games. Eu acho que eu nunca na minha vida imaginei que eu ia ter uma parada tão incrível assim. Então, eu tenho muito que agradecer sempre e tentar sempre trazer o meu melhor. Eu tento sempre trazer o meu melhor, né? Durante todo esse tempo que eu vou produzindo conteúdo, eu vou vendo outros canais, eu vou sempre tentando sair da curva, sabe? Trazer um conteúdo bem autoral. Então, seja eu desde o Legend, que eu venho com essa parada de não, eu quero jogar todos os jogos bem, então todos eu me esforço, todos eu jogo a dificuldade mais pro alto, eu tento fazer jogada bonita, eu tento deixar, sabe, a parada bem radical pra vocês. E recentemente teve uma mudança muito importante aqui no canal, que é os vídeos editados, né? Uma das pessoas que eu mais sempre segui foi o Coelho, o Terror. Eu sempre gostei muito desse estilo de gameplay, que hoje eles não produzem mais com tanta frequência e eu acho que hoje eu consigo realmente trazer esse tipo de conteúdo e eu acho que ele faz uma falta, né, no YouTube. E como o meu canal tem mais de um vídeo por dia, eu sei que eu posso manter esse padrão de tipo de pô, vamos jogar sério, vamos jogar pra valer, que nem o Rainbow Six, que tá todo dia aqui em um formato único, em um formato que você não vê pelo mundo inteiro, você vê prioritariamente aqui no Brasil, que é a partida inteira, é a partida com erros, com acertos e tudo isso veio principalmente do estilo que a gente lançou aqui, eu acho isso muito bacana, né? Então, ao mesmo tempo que eu quero começar a colocar esse outro tipo de conteúdo, que é o gameplay mais editado, mais zoeiro, focando também nos highlights, eu ainda jogo pra valer, eu ainda jogo meio hardcore e ontem teve o primeiro teste, eu fiquei muito feliz com o feedback, então se você não assistiu, vai estar o link aí no topo da descrição, que é o Video Horizon, que saiu às 11 horas da noite, clica e assiste, que tá muito maneiro mesmo. Eu peguei o jogo depois de todo mundo, né? Eu não recebi aqui de acesso de imprensa, né? Aquela aqui antecipada, então eu não consegui acompanhar o pessoal, e foi aí, acho que, ver esse estado de que eu sempre quis produzir esse conteúdo, e hoje eu tenho como produzir conteúdo diferente, né? Então, eu não quero entrar em corrida pra zerar games mais, é uma parada que eu já fiz e não é nada saudável, sabe? Tipo, você zerar rápido pra você postar primeiro, não é uma parada que eu quero de maneira geral pra minha vida, quero trazer um conteúdo maneiro, um conteúdo foda, e eu acho que o Horizon foi um bom começo pra isso, sabe? Então, acho que essa ideia de trazer uns jogos AAA, zoando, brincando, e ao mesmo tempo jogando, zerando, dando essa hardcorezada que a gente sempre deu aqui no canal, eu acho que é uma fórmula perfeita, e ontem foi muito bacana, eu assisti o vídeo duas vezes, eu adorei, então eu espero que vocês gostem, e isso me abre uma porta muito bacana, que é a que eu quero conversar nesse vídeo com vocês. Eu quero muito que as lives voltem, certo? Eu acho uma parada muito bacana, eu ainda tô escolhendo a plataforma, eu tô bem na dúvida entre YouTube e Twitch, e muitos pediram YouTube, então realmente eu creio que vai ser por aqui mesmo, mas enfim, a gente vai ver aí como que eu consigo trazer numa plataforma bacana as lives. Então tá bom? Mas vai rolar, principalmente se esse formato pegar, porque eu consigo jogar hardcore com vocês, juntos, zerando, que nem foi Resident Evil, que foi uma experiência foda em live, e consigo depois trazer esse conteúdo editadão, divertido, maneiro, mais curtinho, pra você que chega à noite, quer dormir, quer descansar, quer ver um vídeo mais engraçadão, ter esse conteúdo aqui, e você também conseguir acompanhar o mercado de games pelo meu canal. Então é uma pegada que realmente vai ter aqui, tá? Conto muito com o feedback de vocês, clica no link, assiste o vídeo de ontem, que foi realmente bem bacana, e eu espero que seja um padrão que a gente consiga colocar aqui no canal, que é uma parada que hoje, zerar um jogo AAA com edição de zoeira, não sei o que, é uma parada que não é todo canal que se atreve a tentar fazer, e eu estou tentando, então eu espero realmente que vocês gostem desse conteúdo bem unicão aí, que eu acho que realmente é uma parada que tem um potencial muito grande. Beleza, mano? Essa foi a primeira coisa que eu precisava falar, já agradeci os 5 mil vídeos, e já falei das lives. Eu acho que de maneira geral é isso, o Rainbow Six deve continuar no formato que ele tem, eu não sei muito o que trazer ainda de outros vídeos, né, então vai ter o AAA, vai ter os editadões e tal, mas eu acho que vocês gostam muito da competição, da competitividade, do jogo jogado e comentado honestamente, então se vocês tiverem sugestão de jogos, comentem aí. O feedback é sempre muito importante, pessoal, porque o YouTube hoje trabalha com um algoritmo de recomendação de vídeo baseado nas pessoas estarem ou não assistindo o seu conteúdo, né, o YouTube lançou esse método faz pouco tempo, não estou reclamando, adoro a plataforma, acho que a gente tem sim que se adaptar sempre, se manter, mas esse método tipo de valorizar vídeo viral, vídeo de WhatsApp, vídeo dessas paradas que viraliza, prejudica um pouco o conteúdo gamer, né, só pra vocês entenderem, se eu lançasse um vídeo de Rainbow Six hoje, ele bateu 100 mil views, amanhã eu solto só um vídeo de Rainbow Six, ele vai enviar esse vídeo pra 100 mil pessoas que assistiram e pra mais umas 10 mil pessoas, sabe, vai pescar mais umas 3 mil, consequentemente o canal vai crescendo por indicação. Você vê isso em canais recentes, e tipo, o canal que pegou 300 mil inscritos e que pega 300 mil views por vídeo, nada mais é do que o algoritmo do YouTube funcionando. Quando você pega um canal mais antigo, canal de 1 milhão e meio de inscritos há mais de um ano, canal gringo, mano, tem muito canal gringo, 2 milhões de inscritos, e as pessoas foram pulando tanto vídeo, os caras foram postando tanto, que os vídeos de hoje dos caras, é sério, tem canal de 2 milhões de inscritos que não pega nem 3 mil views por vídeo, sabe, então é uma parada, você tem que tomar um cuidado, você tem que cuidar, né, não deixa de ser meu trabalho, não deixa de pagar as contas, e eu amo o que eu faço, mas o feedback é muito importante, então por isso que eu sempre vou testando, se uma parada não dá certo, eu tenho realmente que tirar e voltar, infelizmente é uma limitação que a gente tem aqui no YouTube, porque você só colocar os vídeos, não se importando com o que você tá colocando, você perde público, se o cara pula um vídeo seu, ele não recebe o vídeo seguinte, então é um papel realmente arriscado, que poucas pessoas assumem aqui no YouTube, e quem assume tem que batalhar muito, pra se manter no topo, né, então é muito importante o feedback de vocês sempre, é por isso que eu gosto sempre de conversar, beleza? Isso é uma coisa que eu precisava falar, o canal, eu acho que, eu me orgulho muito de dizer que esses 5 mil vídeos, são 100% honestos com vocês, inclusive ontem eu fiz um merchan, no vídeo de Rainbow Six, e o pessoal reclamou um pouco, eu tenho um problema muito sério, que quando eu vou fazer um merchan, quando eu vou fazer alguma coisa assim, eu, antes de fazer, então a empresa entrou em contato comigo, ah, a gente quer que você faça um merchan, sei lá, de um produto, de um jogo, que seja, eu pego o jogo, eu baixo, eu jogo pra caralho, eu testo, e eu vejo só uma parada que não vai prejudicar vocês, que não vai colocar um backdoor no seu computador, não é uma parada que vai ferrar o seu celular, eu realmente curto o que eu tô gravando ali, inclusive eu me empolguei ontem no Jabá, e, enfim, de 600 vídeos de Rainbow Six, esse foi o primeiro Jabá que eu fiz, então, eu oficialmente não aceito tantas reclamações com relação a isso, porque o vídeo tava lá, era um anúncio, era importante pra mim, e eu espero que quem gosta do meu trabalho, realmente fique feliz, por eu estar conseguindo essa relevância, e empresas estarem me procurando, isso é muito importante pro meu trabalho, tá, e eu fiz ontem, só pra você ter uma noção, foi de Top Eleven, aquele vídeo demorou tipo mais de uma semana, pra ser aprovado, e eu continuei jogando, tanto eu continuei jogando, que eu vou abrir rapidão aqui, deixa eu ver se eu consigo, putz, eu acho que travou, sério, mano, deixa eu ver, ah não, tá aqui, só pra vocês terem uma noção, olha como tá a minha sequência de vitórias no joguinho, olha, eu tô com 5 vitórias, eu tô favorito pro próximo jogo também, tá ligado, então assim, realmente quando eu faço uma campanha, e eu não tô gravando, tá, eu gravei só o vídeo da campanha, não tô gravando mais, porque eu acho que talvez não seja vestido o que vocês curtam, mas eu viciei no jogo, porque eu gostei, sabe, achei bom, e, enfim, se não sabe o que eu tô falando, o vídeo tá aí, eu vou deixar o link na descrição aí também, por via das dúvidas, mas eu nunca fui desonesto aqui com vocês, tá, então se é um jabá eu falo, preciso, é importante pra mim, é como eu pago minhas contas, é como eu pago o Igor, que é o editor, enfim, tudo que eu faço eu realmente preciso disso, não tem muito jabá aqui no canal, 600 vídeos de Rainbow Six, esse foi o primeiro vídeo que teve um jabá, então, realmente, eu sou muito honesto com vocês, eu gosto do jogo, e eu trouxe, eu tive uma oportunidade bacana, um convite bacana pra trazer isso, pra monetizar isso pra mim, então, realmente, eu trouxe, espero que vocês entendam, e normalmente vocês entendem, é uma minoria muito pequena que reclama, eu sei que quem curte realmente o trabalho, valoriza, né, e, enfim, confia também, porque eu não indicaria pra vocês, não é uma parada que fosse ruim, beleza? Então, mano, resumidamente é isso, eu queria, de fato, agradecer a vocês, dizer que tem muita coisa pra vir, o Ghost Recon, assim que lançar eu, o Driz e o Stereo, já estamos planejando gravar juntos, porque ele é muito divertido mesmo, tem muito conteúdo de mobile ainda pra trazer, me desculpem se às vezes eu corto uma série no meio, realmente é importante, é uma coisa que nesses 5 mil vídeos eu aprendi, né, que eu tenho que tomar cuidado com o conteúdo que eu produzo, mas eu tô muito feliz, o canal tá sempre figurando entre os 30 maiores canais de YouTube do Brasil, né, se você tirar a linha Minecraft ali, você realmente, você vê que meu canal tá, tipo, normalmente entre os 15 maiores do Brasil, e eu fico muito feliz com o crescimento, com o destaque, e eu peço, por favor, pra que sempre continue, se vocês gostam, e não só pro meu canal, se você gosta do canal de qualquer pessoa, divulga, entra no canal do cara, não fica esperando o YouTube te notificar, sabe, vai lá, descobre a rotina do canal, a gente tem uma rotina aqui, pelo menos todo dia tem 11, 16 e 22 horas, 3 vídeos tem vídeo, às vezes tem 4, às vezes chega até 5, mas fica sempre de olho, no final do dia entra, no começo do dia entra, e vê os do dia passado, sempre tem variedade de conteúdo, e um conteúdo que eu tô me dedicando muito pra trazer pra vocês aqui, não trago qualquer porcaria, não trago qualquer gameplay, não gravo de qualquer jeito, e solto, eu realmente me dedico, só pra vocês terem noção, agora tá quase batendo 5 horas da manhã, eu acordei às 10, e hoje eu vou acordar, acho que mais cedo ainda, se for umas 9, meia, 10, eu tenho que estar de pé, porque eu vou correr atrás, de uma outra parada, pra trazer conteúdo pra vocês, mais AAA, mais edição, enfim, a correria tá insana, mas eu tô muito feliz, eu sou muito grato, é o melhor emprego do mundo, sem sombra de dúvidas, eu faço a coisa que eu mais amo, que é jogar videogame, e acho que eu descobri ainda, que o que eu mais amo, além de jogar videogame, é produzir conteúdo, pra internet, eu acho maravilhoso o feedback, a proximidade, o retorno, o reconhecimento de vocês, eu sou muito grato, nesse 5 mil vídeos, pelo apoio de vocês, mano, tamo junto, meus queridos, um beijinho na bundinha, de todos vocês, vlogzinho, trocando uma ideia, porque na minha cabeça, velho, eu e você, nós somos brother, nós corre junto, e é nóis, tamo junto, um beijo, até a próxima, fui!